Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Apesar de atribuir a derrota do Red Bull Bragantino para o Botafogo e arbitragem, o técnico Maurício Barbieri reconheceu a qualidade dos atletas do adversário. O treinador pontuou, por exemplo, a diferença de ter no plantel jogadores como Tiquinho e Marçal. Quando você tem um Tiquinho acostumado a jogar a Champions League, o Marçal, que é um jogador experiente. Não que isso seja determinante de saída, mas depois isso traz um peso e ajuda a entender um pouco essa oscilação. Na sequência, Barbieri admitiu que se surpreendeu com as escolhas de Luiz Castro, como o Júnior Santos e Tiquinho. A gente esperava uma mudança. Não esperava que Luiz Castro jogasse com o Júnior Santos e o Tiquinho por dentro. Acho que isso favoreceu o jogo mais físico, porque era um jogo que eles conseguiam ganhar as primeiras e ter força para disputar as segundas. Ainda que o Tiquinho seja um jogador que flutue bastante, é um jogador que tem uma imposição física para segurar, acalmar o jogo. Acho que a gente, sobretudo no primeiro tempo, não conseguiu encontrar soluções para isso. Ficamos um pouco perdido dentro desse jogo. Concluiu. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.